Música Essa loura espetacular, Alice Caymmi, eu conheço a família dela há 50 anos, os irmãos, o pai, o avô, claro, é uma família patrimônio da música brasileira, mas ela tem uma originalidade, uma independência, ela é tão solta e tem uma voz, essa voz de fábrica dos Caymmi, já que já vem aquilo, aquilo é sensacional, mas o que ela faz com a voz e a figura dela, ela é linda, né, uma beleza diferente, assim, exuberante, essa garota vai muito, muito, muito longe. Música O convite veio pra mim, assim, como uma espécie de aprovação, né, um elogio, assim, e eu falei, poxa, legal, duas datas, Fiquei feliz, eu gosto muito do teatro, sou uma estrutura muito boa, eu tive shows aqui muito importantes pra mim, e eu fui feliz, poder fazer no Rio, legal, duas datas, sabe, então eu fiquei honrada, de verdade. Música Lembrar daquilo que falei, eu te confesso que errei, você me deu um fora Eu cantando com a Alice, pra mim, é como se eu estivesse cantando com minha filha, porque eu vi a Alice nascer, e pra mim, ter a Alice cantando comigo, compondo com ela, e eu cantando com ela, é uma coisa muito linda, muito maravilhosa, e nós somos juntos, nós somos plural, nós somos indecifráveis. Música Tocar com a Alice é meio, emoções, assim, misturadas, assim, é difícil dizer uma coisa só, assim, é uma artista que, desde a primeira vez que eu vi, me chamou a atenção, como poucos artistas fizeram durante a minha vida toda, assim, então, e aí a gente foi se aproximando, por conta da nossa arte, da música que a gente faz, e a gente virou melhores amigos, assim, então, tem essas duas coisas, a gente ri, chora junto, e quando a gente se junta pra fazer música, é muito intenso sempre, assim. Música Música Porque eu já tive experiências com Dorir, com o próprio pai dela, e eu pareço uma pessoa com talento formidável, com uma nova versão da família Karim, eu acho isso espetacular. Música E, pô, aí já me aliei. Música Música Como sempre os projetos do meu amigo Nelson Mota, são maravilhosos, e dão certo. Talento do Nelson de Montarco, ele sempre tem projetos pra música, pra teatro, maravilhosos, e aí sempre dão certo. Isso aqui é do cacete, no Brasil sempre dá certo. Música Música Música